Eu já estava indo para dormir e estava pesquisando sobre esse rapaz que quebrou o site da CBmóvel. Eu estava bem triste e decepcionada nesse país e de repente surgiu esse herói. Eu não sei escolher outra palavra como chamar esse moço que fez esse ato. O mundo de hoje em dia, depois de 2019, está 100% apodrecido, está 100% infectado, está caindo para não sei para onde. E precisa mesmo desses heróis que vão mexer o sistema, que vão adicionar um sangue novo, que vão fazer alguma coisa. Deve ser chocando, deve ser provocando a maioria. Mas mesmo assim fazendo algo importante. Ser independente do sistema, porque o sistema está apodrecido. Mesmo. Eu antes pensava que sou em algum lugar do mundo. Agora eu vejo que... Muita gente acha que eu gosto de criticar. Tipo, Joana, você está criticando todo mundo. Todo mundo é tão maravilhoso. Todo mundo é tão incrível. O paraíso. O paraíso na Terra. Só que... Afogamos em plástico. Agora, outono e tem calor insuportável. O clima mudou. Mais guerras. Mais crise. Mais políticos corruptos. Mais problemas e desafios no mundo. Mas todo mundo é ótimo. Tudo... Eles falam... Ah, você é pessoa ruim. Você criticou a Ucrânia. Você criticou o Brasil. Agora critica a Cabo Verde. Mas, óbvio, porque todo mundo fica ruim. Todo mundo caindo, perdendo qualidade de educação. Agora, o que a juventude faz agora? Passando todo o tempo no TikTok. Fazendo essas dancinhas. Ser intelectual? Agora, significa ser chato. Eu estava aqui, estava vendo um rapazinho em Chandlicrim. Sentado, lendo o livro, alguma coisa, estudando. Parece aquele geek, né? Parece que... Aquele que gosta de estudar. Que mesmo intelectual. Ele foi, mesmo assim, meio... Os coleguinhas dele estavam fazendo piadas dele, que ele... Como ele é. Mas essas mesmas pessoas, quietas, que estão do lado, elas mudam a realidade, né? As pessoas mais estranhas, as pessoas mais corajosas. E eu vou torcer muito pra esse rapaz. Ele é herói. Ele merece o prêmio aqui em Cabo Verde. Ele... Não sei muito. Eu vou ver, pesquisar mais sobre ele. Depois vou falar no meu blog. Mas, pelo que eu vi, o Cabo Verde precisava muito desse... Dessa pessoa. Desse herói. Vamos chamar ele assim. Eu não sei ainda detalhes. Mas, pelo que eu vi, isso é enorme. O rapaz quebrou o sistema do site da empresa. E tanto barulho, tanto escândalo. Eu acho... Uma empresa, pelo menos, deve contratar esse rapaz. Não sei. Fazer... Temos que valorizar mais atos inteligentes e corajosos. Isso, pelo menos, é algo diferente. Porque tudo está podre. Temos que limpar. Precisamos mais pessoas malucas, inteligentes e corajosas desse planeta. Porque o planeta está em perigo. O planeta está em risco. Por isso, eu estava indo para dormir e com boas notícias. Com boas... Não sei. Alguém gosta daqueles rapazinhos do TikTok? Aqueles modelos? Eu gostei desse rapaz que fez sucesso. Não sei. Ele não merece ficar na cadeia. Por quê? Ele aprovou a sua inteligência. Se ele, na verdade, quebrou o site tão sério, eu acho que ele merece prêmio e reconhecimento. Muito menos na cadeia. Colocam os criminosos na cadeia. É assim, amiguinhos. Por isso, eu estou ficando bem aliviada e bem assim. Eu não quero voltar para o passado. Eu quero viver no futuro. Futuro que nós temos que construir. Futuro mais de cultura. Futuro mais de liberdade. Proteger essa liberdade. Pensam nisso.